O Goiás encerrou o ano com uma vitória de virada contra o Sampaio Correia. O Cid Ramos está aqui comigo para comentar a partida. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Suzete. O Goiás jogou, pelo menos, mais ou menos? Eu não diria mais ou menos, Suzete. Começou dando um grande susto na torcida, porque depois de tudo que fez esse ano, se não bastasse, o Goiás correu o risco de perder para um time que está rebaixado já há muito tempo, porque começou perdendo o jogo e eu tenho a impressão que naquela altura a torcida ficou com frio na barriga, com medo de pagar mais esse mico, dar mais esse vexame. Mas teve competência para administrar com jogadores de maior categoria que tem, como é o caso do próprio Walter, o time acabou virando. E para aumentar um pouquinho essa alegria, virou o jogo com dois jogadores formados nas categorias de base do Goiás. O Carlos Eduardo e o Rezende. O Rezende é a primeira vez que atuou ontem no time principal. Como eu disse, começou perdendo, mas conseguiu virar. Independente do que aconteceu no jogo de ontem, o que o Goiás não poderia, como eu disse, era terminar o campeonato com mais essa mancha, com mais esse papelão. Perdendo para um time que está rebaixado há muito tempo, o pior time do campeonato, o vigésimo. Conseguiu, para a sorte do time, para não sair com essa, ontem mais uma vez pressionado, conseguiu a virada, primeiro com o Carlos Eduardo, e depois esse gol do Rezende aí, conseguiu a virada. Era o que o Goiás tinha que fazer, terminar o campeonato, pelo menos com alguma dignidade, ganhando um jogo de um time muito fraco, mas ganhou. Precisava fazer isso e fez. Mesmo assim, ele termina o ano na Série B, atrás do Vila Nova, né? É, terminou numa posição, pode piorar essa posição, porque o Goiás hoje é o 13º com 50 pontos, mas o Paissandu ainda joga no final de semana, o Paissandu tem 49, pode ir a 52 e jogar o Goiás de novo para a 14ª colocação. E aí, é que é o ponto principal dessa conversa nossa. Você não pode admitir, eu disse isso aqui segunda-feira com a Michelle, Suzete, no futebol tem muito, as pessoas lutam, usam muito, as coisas vão se eternizar, as frases, por exemplo. O futebol tem muito que fala, ah, esse é um campeonato, esse é um jogo, esse é um resultado para se esquecer. Esse é o caso do Goiás, que não se aplica isso ao Goiás. Esse é um resultado para não se esquecer nunca. O que o Goiás fez nesse campeonato brasileiro é uma vergonha para a torcida do Goiás, é um vexame para quem dirige o Goiás, é uma indignidade com a história que o Goiás tem. O Goiás, disputar a Série B já é uma coisa que a gente acha meio ruim, meio constrangedor pela história, pelo tamanho, pelo dinheiro que o Goiás tem. Mas, já que caiu e tantos grandes caem, o que se espera de um clube como o Goiás é que ele caia num ano e volte no outro. O Goiás, para quem não sabe, é preciso que os dirigentes sentem e comecem a fazer essa análise, é um clube que ao longo dos últimos 10 anos, ao longo da última década, ele se acostumou com a Série B. Ele está virando um time grande de Série A para um time normalíssimo na Série B. O Goiás está ficando igual o Vila Nova, o Goiás está ficando igual o Ceará, o Goiás está virando igual o CRB, um time acostumado a disputar a Série B. E isso é inadmissível. E eu explico o porquê para você e para o nosso telespectador. Preste bem atenção. Dos times aqui de Goiás que disputam a Série B, o Goiás tem uma receita, teve uma receita em 2017, que é o ano que nós estamos fechando, 2016, desculpe, 2016, nós estamos fechando e vai ter em 2017 uma receita menor, mas em 2016, o Goiás teve uma receita de 80 milhões de reais por baixo, no mínimo. O Goiás recebeu 35 milhões de reais da televisão, 20 milhões da venda do Bruno Henrique, 10 milhões da venda do Eric e mais 15 milhões que era recado com bineteria, com patrocínios menores, patrocínio da caixa que entrou no final, quer dizer, são 80 milhões. Você dividir isso por 12, dá no mínimo 6 milhões e meio por mês. O Goiás tem, por mês, de receita, o que os outros concorrentes dele aqui em Goiás tem por ano. Por ano. Então, é inadmissível que o time faça uma campanha, o Atlético é campeão brasileiro, o Vila, com toda o Vila, é a crise em pessoa, o Vila é permanentemente crise, o Vila, eu disse isso aqui segunda-feira, o Vila não está em crise, o Vila é a crise. Então, assim, é inadmissível que alguém administre tão mal, tão incompetentemente, o recurso que tem. Então, é preciso que alguém repense a situação do Goiás, porque o mais grave que eu acho é, o Goiás está se acostumando a ser um clube, nem grande, um clube médio da Série B. E para a força, para o peso que a camisa que o Goiás tem, isso é inadmissível, eu repito. Cid, renovação do contrato com o técnico, deve haver reformulação do elenco? Ah, com certeza. Com esse elenco aí, eu acho que a torcida não aguenta. Agora, é preciso descobrir o que aconteceu. É isso que eu acho que é o papel de quem dirige o Goiás, descobrir o que aconteceu. Porque o elenco tem qualidade, tem jogadores importantes. Walter, Léo Gamalho, Léo Lima. Então, assim, agora, eu acho que o primeiro passo foi dado. Foi trazer alguém da confiança da torcida e do clube, que é o diretor de futebol, o Arley Menezes, e a renovação do técnico, que tem competência. Para terminar, tem jogo no final de semana? Tem, tem. O Goiás já encerrou a participação dele, ontem foi o último jogo, os jogadores entram de férias. O Atlético, campeão brasileiro, enfrenta o Bahia, no sábado, às 5h30 da tarde, no Serra Dourada. E o Vila vai encerrar a participação dele no campeonato, jogando em Joinville, lá em Santa Catarina, sábado também, às 5h30 da tarde. O Atlético ganha novamente? Ah, é muito possível que sim. Agora, um detalhe. O Bahia vem para cá precisando só de empatar para subir, para ir para a Serie A, como o Atlético já foi. Então, isso torna o jogo muito difícil. Eu não acho que o Atlético... Aliás, eu até falei uma coisa aqui sem pensar. Mas o Atlético não vai ganhar esse jogo, não. Não vai ganhar porque o Bahia não vai... Não é que o Atlético não vai ganhar, o Bahia não vai perder uma chance dessa de, jogando e pelo empate, perder o jogo para o Atlético e correr o risco de não subir para a Serie A. O Bahia é grande, tem uma camisa pesadíssima e eu acho que o Bahia vai subir e para subir ele não pode perder. Ok, Cid, obrigada. Vamos assistir e acompanhar. Segundo estamos aqui. Um abraço para todo mundo. Boa tarde.